Olá galera, mais uma aula em Contra Mestre Paris, tá certo? Hoje nós iremos fazer um resumo, tá bom? Um resumo das nossas aulas, meia lua compassada, meia lua de compasso, rabo de arraia, tá certo? Em forma de jogo, então nós vamos pegar esses movimentos que nós treinamos no decorrer das aulas e vamos colocá-los em prática no jogo, tá bom? Para ver como é que funciona, meia lua de compasso, meia lua compassada, rabo de arraia, ginga, rolês, entrada, saída, esquilo, tudo que nós aprendemos nesse ciclo. Vamos lá? Dá uma preparadinha no corpo? Então vamos. Só colocar um resumo aqui. Vamos lá no rédeir. 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 Você é meu jeito, eu sei Ai, meu Deus Vai lá, que a polícia Vai em cima, ó Isso é só pra gente Vai, viu? Sempre perto de uma polícia Isso é só pra gente Vamos lá, que a polícia Eu te convido Para ver seu coração Em Deus do mar Para ver sempre o que é bom A nossa luz Nos agregos no eixo no chão E os poderes vão te chamar Os espíritas vão pra semana Jornal com o mundo melhor Agora vamos colocar em praia A nossa luz Forma de jogo O que nós aprendemos Lembrando que no jogo Sai que a estrela não atua Pode ver De uma nova canção Vamos lá, que a polícia Deus é meu jeito, eu sei Ai, meu Deus Tá, mas que a polícia Sim, né? Vamos lá, que a polícia Vamos lá, que a polícia É isso aí, pessoal. Esse é o nosso resumo. De todas as movimentações que nós tivemos nesse ciclo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.